Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que tiverem a ver este vídeo, então daqui é a Eri Bleser e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então, como já podem ver no título deste vídeo, hoje iremos falar de Scary Time. Então, como vocês sabem, eu vivi muito tempo na Tunísia, então são 8 anos, não é nada pouco, 8 anos. Então, hoje eu vou vos contar um pouquinho porque é que eu saí de Angola, será que eu escolhi a Tunísia como país para viver e qual foi a minha primeira impressão no momento que eu cheguei na Tunísia. E também falei um pouquinho do racismo, do custo de vida lá, o sistema de ensino e algumas dicas de alguns lugares para quem quiser conhecer a Tunísia para visitar. Então, é isso aí, fiquem ligadas do outro lado e não se esqueçam já de colocar o like, de se inscrever e de comentar e também partilhar com os vossos amigos. E ativarem também as notificações para não perderem nenhum dos meus vídeos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, minha gente, é isso aí. Então, vamos começar. Tunísia, olha, é um país que eu gosto muito e tem o NK no meu coração. Por que é que eu saí de Angola? Então, no ano de 2012, ou seja, quando era criança, eu sempre disse para a minha irmã mais velha que um dia eu gostaria de fazer o meu ensino superior no estrangeiro, num outro país. Então, foi a partir deste momento que eu participei num concurso para o ingresso nas universidades de Angola, mas infelizmente a média que eu tive não foi uma média assim boa para poder ser aceita. E de primeira, eu me tivesse escrito no curso de literatura inglesa. E aí, ah, se vão dizer literatura inglesa, mas enfim, é isso aí, eu tivesse escrito literatura inglesa, tivesse escolhido. E eu tive a 13 e tal e não passei, porque para a literatura inglesa eu escritava a passar a partir dos 13,90, 13,80, coisa do gênero. Então, nesse dia eu fiquei aí, o meu pai estava triste, mas eu, ou não, porque eu não poderia estudar em Angola, sempre disse. Então, saí daí, fui diretamente no Instituto Nacional de Bolsas de Estudo, ver os requisitos que eu precisaria para poder obter uma bolsa. Então, foi aí, por que eu saí de Angola, então? Saí de Angola porque eu queria obter uma melhor formação acadêmica, então, pelos meus estudos. E eu não escolhi a Tunísia, gente, não escolhi a Tunísia e nunca tiveram-me passado na mente de um dia visitar esse país, de conhecer esse país. Foi quando o Instituto Nacional de Bolsa de Estudo, foi no mês de agosto de 2012, ligou para mim dizendo que, ah, daí a senhora Dominguez, lalalalala, eu disse sim. Eu disse para mim, então, a sua candidatura foi a SAID e a senhora viajará para a Tunísia, lá onde fará o seu ensino superior. Falei, uau, Tunísia. Foi a partir desse momento que investiguei sobre a Tunísia. Falei, pesquisar a Tunísia, a Tunísia, a Tunísia, a Tunísia, a Tunísia, a Tunísia. Então, foi quando eu encontrei, vi que era um país, olha, e falei, meu Deus. Mas, nesse momento, já depois, começamos a preparar as coisas. Os meus irmãos, toda a minha família, toda a minha mãe, eu acho triste saber do que é um país. Vocês sabem como é a mídia, o que a mídia realmente mostra, não é aquilo que se vivencia, né? Então, a mídia mostrava muito que nesses países tem sempre guerra, tem bomba daí, bomba daqui. Então, eu falei, meu Deus, não foi bom, era a Tunísia, não é bom, mas, enfim, olha isso que aconteceu. Então, no dia, creio eu, no dia 18, 19 de outubro, saí de Angola, em 2012. E como a Angola não tem embaixada de Tunísia, tivemos que ficar 10 dias na Gêmea. Fomos diretamente para a Angélia, ficamos lá 10 dias e lá a embaixada pegou os nossos passaportes, tudo aquilo para fazer, para poder, o processo de visto. Então, fiquei 10 dias na Angélia, estava tudo lindo, no hotel. Então, aquilo era só comer, era só acordar, comer, sair, passear, ver a cidade. Era um hotel, está vendo, né? E há durante 10 dias, por conta do estado angolano, por conta da embaixada. Mas, foi muito bom, foi uma boa, ou seja, tenho boas recordações da Angélia. Até viajei também para outras províncias. E no dia 29 de outubro de 2012, aterramos no solo tunisino. E aterramos no solo tunisino. Então, a primeira impressão, chegamos de noite. A primeira impressão foi, uau, que país é esse? E aí, então, depois, nos levaram já no lugar onde a gente queria ficar. Meu Deus, imaginem, era o mês de outubro, era o princípio do inverno. Foi muito difícil, porque estava a fazer muito frio e eu só levei apenas um lençol. Então, não tinha coberta, não tinha nada. A minha primeira noite na turística foi péssima. Muito, 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 muito péssima. Porque eu estava com muito frio. E há muito frio mesmo. E na manhã seguinte, tivemos que fazer, trater alguns documentos para a universidade. com aquilo, então, a primeira impressão foi que o país é um país bonito. Não é também tão, 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 tão limpo. Claro, melhor que Angola, né? E a primeira impressão foi essa. E depois, foi um pouquinho complicado, porque chegamos lá. A gente não falava francês, não falávamos árabe. Então, era o inglês mesmo. A gente tentava se comunicar com o inglês. Então, começamos o nosso curso de francês. numa escola de língua. Chama-se o Instituto de Línguas Vivantes. Não sei como é que se diz em português. Instituto de Línguas Vivantes de la Tunisie. Bourguiba School. Realmente é uma escola chode de bolas. Porque mesmo muitos europeus vão para lá aprender o árabe. Ou aprender outras línguas. Mas nós aprendemos lá o francês. Então, fizemos sete meses de língua francesa. E em setembro, ingressamos na universidade. Então, o ensino é bem diferente de Angola. Bem, bem diferente mesmo. Porque a gente começa em setembro e terminamos em junho, em maio. E, portanto, a universidade começa-se em março e termina, creio eu, em dezembro. Então, é uma outra coisa. Quando chegamos, lembra uma outra coisa. As aulas, o sistema deles é tão avançado. Que tem coisas, tem matérias que... Para alguém que já fez um liceu, um ensino médio de economia... Eles já viram muita coisa na universidade. Olha, vamos contar uma coisa. Nos primeiros dias na universidade, o professor só dizia... Isso aqui é um lembrete daquilo que vocês já viram no ensino médio. Isso aqui é um lembrete daquilo que vocês já viram no ensino médio. Mas eu disse, meu Deus, eu não vi isso. Era isso aí. Eu não vi isso. Foi muito, muito complicado, muita coisa. Mas graças a Deus, consegui passar de classe no primeiro ano. Nem fui a curso, nem nada. Porque batalhei, 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 batalhei. Mas é mesmo bem diferente, bem diferente. E a gente, e a carga horária é... Tem dias que a gente entrava às 18h30 e terminávamos às 17h30. 17h15, 17h30, independentemente do professor. Então, é muita carga horária. Mas o ensino deles é muito bom. E só para dizer que o primário, o ensino primário, o primário secundário, as crianças passam todo dia na escola. É isso aí. As crianças passam todo dia na escola. Elevam no período da manhã e saem na parede às 18h, às 17h. Mas eu tenho gosto desse sistema porque ajuda para aqueles pais que trabalham. Não terem que se preocupar com quem os seus filhos vão ficar depois. Então, enquanto ele está trabalhando, o seu filho está na escola. E quando terminar o trabalho, pode muito bem ir recuperar o seu filho na escola. Mas, eu vejo os meus irmãos que viziam. As pastas deles são tão pesadas. Eles têm tantos livros. Eles sempre têm uma pasta. Aquelas pastas que é isso. E a pasta, está a ver? Já. Porque o ensino mesmo lá é isso. Mas o ensino é muito, muito bom. Muito, muito bom. E eu tenho que realçar que a Tunísia também tem, no sistema de ensino superior, a Tunísia tem muitos bons pesquisadores. Os tunisinos, os professores tunisinos, publicam, fazem muitas publicações. E agora, vamos passar para o custo de vida da Tunísia. Ela realmente é um país ameavel. O custo de vida do mundo é muito alto. Toda classe, toda classe, toda classe social pode tomar leite. Toda classe social pode comer iogurte. Toda classe social pode comer ovo. Toda classe social pode pegar táxi particular. Toda classe social pode pegar, eu não sei como é que eu posso dizer, pode ter direito ao zoológico, ao parque, entre outros. O custo de vida mesmo é muito baixo. Olha, uma casa, um quarto mobilado, lá na Tunísia, você pode pagar, um bom quarto mobilado, pode pagar, dizendo, 75 euros, já, mobilado, 75 euros. E o custo de vida é muito, 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 muito baixo. Olha, vamos dizer, um cartão de ovo, aquele de 30 ovos, na Tunísia são 2 euros. E, portanto, quando a Itália eu compro, a televisão, 12, 10 ovos, já comprou 1 euro e 60. Na Tunísia são 2 euros. O pão é, então, com 1 euro, com 1 euro na Tunísia você compra 15 a 16 pães. 15 a 16 pães. E com 1 euro na Tunísia você compra 3 pacotes de leite de 1 litro. 3 pacotes de leite de 1 litro. Então, quer que seja os legumes, é mesmo muito barato. Questão de roupas, calçadas, coisas é bem baratas. E o transporte público, então, não se faz. Não é dos melhores, mas dos grandes, porque é melhor que de Angola. Na Tunísia, se você não tem dinheiro, você pode se locomover. Sim, não pagando no metro, ou não pagando no outro carro. Mas se está a apanhar, não diga que eu é quem te ensinei. Não diga. Porque tem momentos em que eu não tive também dinheiro para poder pagar o bilhete do outro carro. E, por chance da vida, peguei o outro carro, peguei o outro metro e não apareceu o fiscal. Porque tem vezes que aparece o fiscal aí para poder ir a controlar. Então, o custo da vida na Tunísia é mesmo baixo. Porque até o salário mínimo lá é por volta dos 150, 180 euros. Então, para verem que quase todo mundo tem acesso. E o governo também subvenciona muito os produtos da cesta básica. Isso é mais uma curiosidade. O pão, o pão na Tunísia é sagrado. O pão não se deita assim, não. Mesmo se na tua casa o pão está bem durinho, tem que amarrar no saquinho, tem que pôr do lado. Não misturar com os outros lixos. Já, não pode misturar com os outros lixos. E, creio que em todos os países árabes é isso. E vamos passar para o racismo, minha gente. Sim, não é como todos os outros países do mundo, existe racismo. Muitos deles dizem que não, não existe, mas existe sim racismo. E eu já fui alvo de racismo várias vezes. Mesmo na universidade. Na universidade. Me lembro que a última vez na universidade, eu tenho um colega, eu estava com a minha amiga, Miquelina. E tem um colega que nos falou mal, ou seja, me chamou preta, eles me chamam, porque na doença eles me chamam, tem duas expressões que eles utilizam, que é guirra-guirra, caprucha. São essas duas impressões que utilizam. Então, no racismo, eles me chamam, um desses nomes. Eu estava com a minha universidade. A minha colega, Miquelina, disse, você falou o quê? Ela repetiu. Depois, a Miquelina disse, eu vou na reitoria, porque racismo é crime. E você vai ter que repetir isso. O colega veio pedir perdão. O amigo dele também foi pedir perdão. Porque ele poderia ser punido, sim. Então, nós depois deixamos, já, deixamos mesmo. Porque ele poderia ser punido. Nós já fomos vítimas de racismo. Eu me lembro quando a gente chegou, a gente estava fazendo ginásio. E quando saíamos do ginásio de noite, porque a gente colocava muito colado, do ginásio era perto de casa. Tinha um senhor que tinha uma barba, esse bem grande. Então, quando chegávamos lá, quase a casa, ele sempre, naquele horário, ele sempre passava com a sua mota. Então, ele nos via, ele cuspia. Nos cuspia. Já, mas nunca, nunca me tocou. Mas já tocou nas minhas amigas. Cuspia mesmo. E também sofri no autocarro, em vários sítios. E outra coisa, muitas das crianças desse país estão mal educadas. Já, acho que faz parte da cultura dele. Eles gritam, quando estão a conversar, gritam, gritam bastante. E só mais uma outra coisa que eu me esqueci. Numa das impressões, quando eu andava em Amorla, os dois irmãos diziam, Amorla, foi eles compram aqueles vestidos bem grandes, compram aquelas saias bem grandes. Porque, sabe, saíram daquele país, eles se focam, tudo aquilo. Essa é a primeira coisa que me disseram, é, Amorla. E quando cheguei lá, procurei isso, uau, não, não encontrei, não vi. Poucas pessoas usam isso. E, sabe o que mais eu tinha medo nesta nação, no momento que eu cheguei, é aqueles que têm barra. Porque a mídia nos mostrava que são eles que, pum, 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 pá, que explodiam as coisas e tal. É mais ou menos isso aí, gente. São oito anos de muito amor. Então, para quem quiser visitar a Tunísia, tem vários lugares lindos, 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 lindos. Um dos primeiros lugares é Cid Boussaida. Lá, conforme podem ver nesta foto, Cid Boussaida é muito, muito lindo mesmo. E é um sítio, um pouquinho como Santurin, na Grécia, tá vendo? Porque as casas estão todas em branco, azul, tudo aquilo, mas é mesmo muito lindo. Tem também Cartaz, né? O centro arqueológico de Cartaz, lá onde o Império Romano fez um dos seus... E o teatro, isto aí, o teatro de Cartaz. Muito lindo também, muito bom a conhecer. Tem boas praias também. A Grécia tem muito boas praias de realçar, tem o mar Mediterrâneo. Tem também, podem conhecer também de erba, as praias de Mardia, as praias de Ramamete, de Suácio, são lindas demais. Tem o deserto de Saara, pra quem gosta de fazer safari, então eu só ir pra lá. É um país que vive do turismo. Vive do turismo. Por estar muito ligado da Europa, tipo da Tunísia pra Itália de voo, é só uma hora. Da Tunísia pra França de voo, são por aí duas horas. Então, muitos desses franceses, europeus, europeus no geral, vão pra lá para passar férias. Então, minha gente, é mais um pouquinho do meu story time. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não se esqueçam de colocar o like, se ainda não colocaram, faz favor. E pra você que ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever também. E ativa aquele sino das notificações, para não perder nenhum dos meus vídeos. Então, essa foi a primeira parte do story time e a segunda parte virá. Fique ligado. Um grande beijo para todos vocês. Tchau.